Bom, enfim, o Google lançou aí a alternativa ao chat GPT. Isso aconteceu porque, embora tenha sido lançado há poucos dias, o chat GPT tem tomado e muito o lugar do Google. Porque até então, quando você fazia uma pesquisa na internet, normalmente, na barra do navegador, enfim, uma pesquisa no Google, até em outros sites de busca, você encontrava uma série de referências de links. Então, você deveria acessar link por link e ler as informações, mesmo que elas fossem desnecessárias e descabíveis ao que você precisava, para então, em um segundo momento, talvez, achar aquilo que você realmente estava precisando. E já o modelo do chat GPT é um pouco diferente, porque ele condensa um conjunto de informações e traz uma resposta de acordo com o que você perguntou. E, normalmente, quando ele não responde de acordo com a sua pergunta, muito provavelmente, é porque a sua pergunta não foi muito bem formulada. Tanto é que, se você faz perguntas genéricas e amplas, ele vai dar respostas genéricas e amplas. Se você faz uma pergunta muito específica, aí sim, ele pode fornecer uma resposta específica. Mas o que acontece é que o Google estava diante de um grande dilema. Por quê? Como que o Google hoje ganha dinheiro? Através do YouTube, né? Tem os anúncios e tal. Mas o site mesmo, a busca dele, remetia a links patrocinados. Então, quando você vinha na busca e pesquisava qualquer coisa, por exemplo, cadeira, né? Então, é, por acaso, aqui não apareceu nenhum link patrocinado especificamente. Ah, se bem que é porque eu estou usando o navegador Brave. Mas a ideia é que, quando eu pesquisar algo, de fato, tenha... Aqui já apareceu informações do Google Shopping, enfim... E, de vez em quando, aparecem coisas patrocinadas. Por exemplo, hospedagem. Ó, daí tem um anúncio aqui aparecendo. Então, o Google ganha muito dinheiro com isso aqui. Muito dinheiro mesmo. Ó, tem até aqui um outro link referente à hospedagem, também patrocinado. E é assim que o Google ganha dinheiro. Enquanto isso, no chat GPT, você pode pesquisar algo... É... Hospedagem. E ele vai te fornecer uma... É, no caso aqui, eu não formulei uma pergunta. Mas se eu tivesse formulado, ele poderia simplesmente dar a resposta. Bom, daí aqui eu coloquei a pergunta mais específica, né? Como selecionar um serviço de hospedagem online. Ele vai dando as respostas aqui pra gente e tudo mais. Ainda assim, foi uma pergunta genérica, mas a resposta dele é tão genérica quanto a minha pergunta. Mas eu pude fazer uma pergunta direta. E, fazendo essa mesma pergunta no Google, nós não obteremos, normalmente, uma resposta muito clara, né? Ele indicou aqui alguns sites que têm algumas matérias falando a respeito de hospedagem, como escolher. E vai ter anúncio aqui também, né? Enquanto, no GPT Chat, ele vai dando aqui as dicas do que eu faço pra escolher esse serviço e tudo mais. Então, o Google, ele tá em... Entrou em uma sinuca de bico aí. Por quê? Todo mundo, pelo menos grande parte da internet, começou a usar o chat GPT ao invés de usar o Google. Porque lá você já tem a resposta pronta. Você pode ter resumo de livro, conclusão de livros e artigos. Você pode pedir pra ele escrever artigos. Então, o chat GPT, embora tenha suas limitações, ainda assim é um serviço mais prático do que o próprio Google. Então, eles olharam pra isso e falaram assim, cara, se a gente tira o nosso sistema de busca e começa a dar respostas escritas estilo chat GPT, a gente vai ter um problema. Por quê? O pessoal vai começar... Como que a gente vai vender anúncios, né? Será que seria uma tela similar ao chat GPT? E daí ele coloca anúncios aqui na lateral, assim... Como exatamente que seria isso, né? Como que eles iriam empreender? Então, eles têm que mudar totalmente o modelo de negócio deles. E inteligência artificial, eles já tinham. Então, eles lançaram aí o BARD. Aliás, lançaram no momento da gravação desse material aqui. Tá disponível apenas pra algumas pessoas irem fazendo testes aí e tudo mais. E eles já anunciaram que nas próximas semanas vão lançar o serviço BARD de inteligência artificial pra concorrer diretamente com o chat GPT. Então, com isso, a gente vê que a inteligência artificial, o serviço em si já existia, só que isso ia atrapalhar o modelo de negócio deles. Mas, como apareceu um concorrente à altura, então tá na hora dos caras se mexerem. Isso é até que positivo, né? Eu vejo concorrência como algo positivo. E a inteligência artificial, a tendência é que evolua cada vez mais, que cresça cada vez mais. E como eu acredito que o grande intuito dos controladores desse mundo, de fato, é colocar as pessoas sob vigilância, né? Não que você ou eu, de maneira individual, tenhamos aí importância pro governo, pro Estado ou pra essa grande elite. Mas, pra que isso tudo possa acontecer, a inteligência artificial não só tem que avançar, como tem que fazer parte do nosso dia a dia. Para que haja o controle populacional, é necessário quatro fatores. São os quatro pilares, ou os quatro cavaleiros do apocalipse tecnológico, que é algo que eu venho falando desde 2017. Então, você vai precisar de um lugar ou algo pra registrar as informações. Daí a gente tem a tecnologia blockchain, que veio aí com o Bitcoin, em 31 de dezembro, não, 31 de outubro de 2009. Você vai precisar de um sistema de rastreio. Hoje, todo mundo tem celular aí, né? Pra dar com pau. Com câmera, com GPS, e você mesmo desligando seu celular, né? Você ainda pode ser rastreado. Inclusive, na época do Coringa 18, a gente viu as pessoas sendo rastreadas pelas operadoras, em conjunto com o governo, pra saber se elas estavam em casa ou não. Mas aí tem matéria sobre isso, não sou eu que tô inventando, ou supondo. De fato, tô só apresentando fatos. A gente precisa ter uma internet super rápida, pra que uma alta carga, uma carga muito densa de dados possa ser compartilhada. Então, pra isso, você vê a internet 5G sendo tão aí empurrada pela goela e certas tecnologias também. E por fim, um ser humano normal, ele não vai conseguir compilar todos esses dados, todas essas informações, e ele precisará de uma inteligência artificial pra fazer isso. Então, as pessoas acostumadas com o rastreio e o monitoramento completo, a la 1984, blockchain, internet ultra rápida e inteligência artificial, a gente vai ter aí o controle populacional, todas as ferramentas necessárias para que o controle da população seja feito. Então, a ideia é que o ser humano, ele nasça, cresça e morra com todas as suas informações registradas em um sistema gigantesco. Várias tecnologias estão sendo empurradas goela abaixo, como por exemplo, o óculos de realidade virtual, o Elon Musk com seu chip no cérebro, que até então, em primeiro momento, vem falar a respeito de algo que seria utilizado pra ajudar pessoas que têm determinados transtornos psicológicos ou problemas mentais, então esse chip iria compensar isso, mas você imagina só uma inteligência artificial, como o chat GPT ou o BARD, em um chip no seu cérebro. Então, eu não consigo nem imaginar como seria uma conversa entre duas pessoas assim, eu acho que talvez não precise nem conversar, por quê? Um pergunta, você sabe o que aconteceu no tal dia? Daí, automaticamente, a memória já aciona, ou a inteligência artificial, enfim. Daí, o pessoal que fala a respeito de pensamento em colmeia, pensamento coletivo, enfim, eu penso que isso daí faz total sentido. E se, porventura, novos conhecimentos nos são apresentados, podem nos ser apresentados pela inteligência artificial, e se o intuito, no fim das contas, é colocar isso no cérebro das pessoas, quem garante que essa inteligência artificial não vai ser utilizada justamente pra implantar ideais na mente das pessoas? Para modificar o ser humano? Então, esse é o último desafio aí pra humanidade. A união do barro, que é o ser humano, com o metal, ou a união do carbono com o silício. E esse novo homem, enfim, ele terá o seu DNA modificado, ele terá a sua mente modificada, e ele não só terá essas ações acontecendo com ele, como ele vai pedir por isso, ele vai querer isso. Bom, então é isso pessoal, muito obrigado aí por ter assistido, e até mais.